Ai, ai, que dia lindo Ai, já enjoei dessa praia, viu Cansei, eu acho que eu vou Eu vou ver, eu vou ligar pro Homem-Aranha E eu vou ver onde ele tá Que eu quero encontrar ele, tô morrendo de saudade Nossa, o que? Tá fora de ar o celular dele Ah não, peraí, eu acho que eu vou pegar um carro E vou atrás dele, que é bem melhor Ai, tô com tanta saudade dele Hum, faz um tempinho que a gente não se vê Tá meio sumido ele Mas peraí que eu vou pegar um carro aqui E aí eu vou lá E também, né, ultimamente ele tá tão estranho Andando com uma galera diferente Não tá muito se importando pra mim Não me manda mensagem Eu já vou resolver isso é hoje, tá? Eu descobri tudo E vou trazer ele pro meu lado, pertinho de mim Ai, eu preciso de um carro, cadê o carro? Olha, esse carro é bonito, hein Moço, me abraça esse carro Desce daí, por favor, tá? Obrigada Tá mexendo no celular Não pode dirigir assim Ai, moço, vai embora De a pé Ai, ai, deixa eu ir atrás do Homem-Aranha Ai, meu Deus, meu Deus Eu preciso fazer uma habilitação Não sei dirigir Ai, mas tá tudo bem Agora vamos lá Eu acho que ele tá no Mac Tá comendo um lanche Ai, ai, ai Deixa eu virar aqui Ai, ai Ai, que droga Tá demorando pra caramba pra chegar o meu lanche Acho que eu vou comer esse aqui mesmo Dos outros Galera, parece que o Homem-Aranha Tá esperando um lanche aqui no McDonald's Então vai deixando o seu like Porque eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje Vai ter uma história de relacionamento Onde a Arlequina vai acabar vendo Espionando o Homem-Aranha E aí vai ver coisas que ela não queria Galera, isso vai ser um tanto quanto constrangedor E muito triste no caso da Arlequina Então, é galera A lição desse vídeo que a gente pode tirar É pra gente ser fiel, né? Às pessoas que nós amamos Mas enfim Vamos acompanhar essa aventura até o final Fica no vídeo até o fim Pra acompanhar toda essa jornada Eu tô muito curioso pra saber O que que vai acontecer E como que essa história vai se desenrolar Ao longo do vídeo Então, bora ver aí O que que vai rolar agora Ai, ai, quer saber? Eu desisto dessa bosta de restaurante Desde que Ah, aquele simbionte entrou em mim Eu tô com muita raiva Toma, todo mundo Vaza desse restaurante Eu odeio esse fast food Só faz mal pra saber Ai, a Arlequina não pode me ver Ela não Amorzinho Você tá aqui Ai, que saudade Gente A Arlequina chegou, hein Que isso Oi, meu amor Então, eu falei Eu falei com você Antes de vir aqui Que hoje era um dia Que eu queria ficar sozinho Pra eu Meio que fazer umas coisas pra mim Sabe, eu não queria Caramba, amorzinho De novo Você tá fazendo isso direto comigo Tá difícil, viu? Ah, mas é que Amor Ultimamente eu tenho me sentido Meio preso Sabe, eu tô querendo Provar experiências novas E explorar um pouco mais Do mundo Sem você Não, não Eu não quero Quer dizer que você vai me trair? É isso? Não, nada disso Minha linda Eu só quero Tipo, assim Ter um momento de paz Sabe, porque você Fica Ah, eu entendi Você quer jogar um videogame É Coisas mais, tipo Que só homem faz, né Isso, no caso É, mas Mais ou menos Mais ou menos isso Entendeu? Ah, entendi Meu amor Porque, assim Eu pensei que você já ia me trair Sabe? Então eu comecei a ficar nervosa Sabe, meu amor Não Mas tá bom, né Se é pra você jogar um videogame Sei lá Fazer coisas de homem Tá tudo bem, meu amor Eu deixo você no seu lindo espaço Tá bom? Tá, tá É que eu quero fazer amizades novas Sabe? Conhecer uns amigos Umas amigas Amigas O quê? Umas amigas também Olha só Isso aqui tá um pouco abusivo Tá ok Amor Você é uma namorada abusiva Por acaso Você não confia em mim Não Jamais, meu amor Eu vou te dar seu espaço Tá bom? Pode ir Pode ir, tá Eu também Eu preciso desse espaço também Eu vou acabar fazendo alguma coisa diferente Tá, meu amor Tá bom Eu vou lá, então Seguir meu caminho, meu amor Um beijinho Tá bom Dá um beijinho Tchau, obrigada Eu vou namorar você, minha linda Ai, graças a Deus Meu livreiro dessa maluca Eu já não aguento mais Essa ralequina no meu pé Dia e noite O Homem-Aranha não tem um segundo de paz Desde que aquele simbionte Entrou dentro de mim Eu tô com muita raiva E eu quero fazer coisas ruins o dia inteiro Venom Ah, droga Tá, beleza Bom, eu tinha marcado aqui Com umas amigas minhas Da gente dar uma volta lá na minha casa E jogar algum videogame Fazer umas coisas diferentes Mas eu tô me sentindo estranho Porque eu nunca fui de fazer besteira Eu sou o Homem-Aranha Mas desde que o simbionte entrou em mim Eu tenho ficado meio malvado Eu quero fazer coisas erradas Que se dane tudo Quer saber? Eu vou pro meu apartamento E eu vou chamar as minhas amigas pra jogar LOL Galera Parece que o Homem-Aranha Tá um pouquinho diferente Do que a gente tá acostumado a ver Ele não tá tão bonzinho Quanto ele costuma ser Eu espero que ele não faça nenhuma burrada Ai, ai Como é bom chegar no meu apartamento Ih, as garotas já estão ali Caramba, tem a Katelyn Olha a Katelyn ali Dançando pra caramba Ela é muito radical E tem a Gwenon É Eu acho a Gwenon bem bonita até Hum, tomara que elas não façam nada Que eu não queira Oxi Olha o visual do meu apartamento Nem lembrava que era tão bonito assim Fala aí meninas Tudo bem? Oi Oi Tudo bem? Pode falar, Gwenon Oi Nossa, como você tá lindo hoje Obrigado, obrigado Hoje eu tô livre aqui de boa Depois que eu... Ai, que legal Cadê a chata da Narquina? Ah, chata não Fala assim dela não Ela é minha namorada, hein, Gwenon Ai, ela é uma feia Para com isso Vamos esquecer dela Vamos falar de nós Ah, tá Ai, esse simbionte dentro de mim Tá me deixando muito malvado Eu não queria estar assim Ah, tá Beleza Agora eu vou ficar aqui de boa Dando uma relaxada Olhando esse visual E vocês? O que vocês estão fazendo dançando? Aí, para de dançar Senta aqui Vamos jogar um Xbox, pô Um LOLzinho Ah não Eu adoro dançar Olha Homem-Aranha Você viu a minha roupa nova Como é linda Ih, tá doidona, filha Tá doidona Sai fora Tem aliança aqui, pô Ah não Então vamos jogar LOLzinho Você queria jogar LOL, né? Não manda a gente embora não Eu gosto de jogar Minecraft Quer jogar Minecraft comigo? Ai, eu jogo o que você quiser Isso, minha garota dos sonhos Eu queria que a Halequina Jogasse Minecraft também Mas ela não joga Droga Ai, ai, ó Já vim aqui Não, não Que mané Espaço Tá me tirando Não, eu vou entrar aqui Vou ver o que aquele Homem-Aranha Tá fazendo Se ele estiver me traindo Ai, meu Deus O que será que eu vou fazer? Deixa eu ver se isso aqui resolve Ai, eu acho que resolve Deixa eu entrar lá Ai, ai Deixa eu ver Ai, espera aí É isso aí, garotas Vamos jogar esse Minecraft Bota aí Bota a picareta na fornalha Que? Isso aí Bota o fel O que é isso? Não, não Esse é o minério Tem que transformar em barra ainda Eu não tô acreditando Olha a Gwen ali E outra lacraia Não tô acreditando Deixa eu ver mais de perto Essa bagunça Ah, você quer mudar Quer jogar um LOL Mais LOL Ai, tudo bem Pode ser um LOLzinho Bota LOLzinha aí, então Não, na verdade LOL não Melhor Vamos jogar outra Vamos jogar Tetris Eu adoro Tetris E vocês, garotas? Ai, eu adoro Tudo que depende de você Eu amo Desde que não seja Aquela desgraçada Da Arlequina Que eu odeio Eu não acredito Ai, meu Deus Olha como ele tá todo animadinho Jogando joguinho Porque Como que ela tá jogando joguinho E tá dançando Olha que horrorosa Ah, não Eu vou acabar com a felicidade Desses dois Eu sou uma mulher tão legal Que eu faço várias coisas Ao mesmo tempo Meu docinho Diferente daquela Sola Craia lá Que você namora Ah, é verdade A Arlequina é bem chata Eu não acredito Que ele me chamou de chata Eu alegro todos os dias Da vida dele Ai, ai Tomara que ela não veja isso Senão ela termina comigo Ah, ela não vai ver não Trouxa Ah, quem que tá ali Eu vi uma coisa Se mexendo ali, Delícia É, sou eu Sola Craia Toma Toma você também, tá E você Que é isso De biquíni Jogando malzinho Ai Aqui Toma 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 E você adora Esse apartamento, né Que eu vou acabar Com ele Toma Sua televisão De Olha aí, tá vendo Olha a sua televisão De 50 polegadas Toma Não, minha televisão Não Toma A televisão não Ai Desculpa Não era nada A minha intenção Não era a minha intenção Amor Não era a sua intenção Não é eu que sou chata Você me chamou de chata Não é isso É que na verdade Eu fiz isso tudo Porque eu tô com um simbionte Dentro de mim A gente tem que derrotar o simbionte Eu já sei Se eu fumo Eu já sei Eu também Aqui, ó Pera aí Chega pra lá Fica aí sozinho No seu apartamento Tchau, obrigada Não, não, não Vem cá, vem cá Você tem que me ajudar A tirar um simbionte Nada disso é culpa minha Eu sou um herói Você sabe que eu nunca seria malvado Eu vou no fogo Porque no fogo é a fraqueza do Venom Pronto Ai, caramba Era o Venom Que tava por trás disso tudo Toma É verdade Agora eu vi Não tô acreditando nisso Como que ele tava dentro de você Você com esse corpinho pequeno E magro E desnutrido Ele é uma Quer dizer Como é que ele tava dentro de você Olha só A Alequina Eu sou desnutrido não Eu sou bem definidinho E ágil Tá ok Eu tô brincando Eu tô meio magoada ainda Mas eu te perdoo Tá, meu amor Eu vi que você Não era o culpado A culpa não era minha Era a do Venom E agora eu queria te chamar Pra morar aqui comigo, meu amor Eu sei que tá tudo pegando fogo Mas a gente conserta É, amor Que tal a gente jogar um LOLzinho agora Ou Minecraft Eba Eu te amo Galera No final deu tudo certo E o amor reinou Aqui na história do Homem-Aranha Muito obrigado A todos que assistiram essa aventura E essa brincadeira até aqui Se você deu uma risada Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima Valeu, falou E confere o canal da Alequina Que o link tá na descrição Não é? Não é? Não é? Obrigado.